Pois é, então vamos a mais uma participação do nosso quadro Essa Cuca é Show. E hoje é uma participação diferente. Deixa eu apresentar aquele que participou com a gente aqui. É o Igor Fernandes, o Igor que tem 24 anos e é confeiteiro, Igor? Confeiteiro, Joelson. Já há um bom tempo? Confeiteiro de profissão, formado. Hoje atuo na área como técnico, mas a paixão é a confeitaria mesmo. Como é que foi a tua formação com relação a isso? Ah, Joelson, na verdade eu comecei como confeiteiro num curso do Senai aqui na cidade, né? Um incentivo que a gente teve, bem legal. E depois eu comecei a trabalhar em padarias, padarias referentes aqui na cidade, de referência. E assim eu fui ganhando técnicas e aprendendo receitas, uma das quais eu vou trazer hoje aqui de cuca, que é bem interessante. Legal. O que você vai preparar pra gente hoje? Hoje vai sair uma cuca de banana com doce de leite e uma farofa de nozes. Bom, enquanto aquela esponja ali, né? Quando a esponja tá crescendo, né? A gente tem uns minutos pra isso. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer aquela farofa. Farofa do que, Igor? Fazer uma farofa de nozes hoje, uma típica farofa, só que a gente vai acrescentar nozes. Farofa com nozes. Isso aí. Vamos lá, eu vou entrar na história. Hoje aqui, ó, hoje dois homens fazendo essa cuca aqui, ó, é show! Então vamos nessa, vamos lá. O que é que eu faço agora? Então aqui temos o trigo, a gente vai adicionar aqui o açúcar. O açúcar, ótimo. Vamos adicionar as nozes. E agora a gente vai adicionar um pouco da margarina e o Joelson vai dar o... Agora é só... É isso aí, hein? Vamos lá. E aqui tem que ser com a mão mesmo, né? Com a mão mesmo, né? Tem que ser, não tem jeito, né? Aqui é misturar bem. Ô Igor, enquanto a gente vai amassando aqui, você tava contando pra gente como você aprendeu a fazer cuca. Conta essa história aqui pro nosso telespectador. Como é que é? Mas você aprendeu com uma senhora que tinha uma padaria aqui perto? Isso mesmo, Joelson. Eu, 16 anos, fiz o curso, né? A gente aprendeu a fazer as variações de cuca, mas num básico, né? Eu fui aprender a fazer de fato, quando eu trabalhei numa padaria na rua General Osório. Antigamente existia uma padaria chamada Dona Edith ali. E a própria Dona Edith, que é uma senhora muito gentil, ela que me ensinou a fazer a verdadeira cuca alemã, feito com nata, cuca com a banana, bem certinho, fermento de pão, né? É a clássica cuca alemã, né? A gente fazia junto com ela. A Dona Edith? Dona Edith. E eles têm a padaria ali ainda não? A Dona Edith ainda faz cuca, uma cuca muito boa, mas é na rua Água Branca hoje em dia, né? Mas é uma cuca bem tradicional ali e sempre feita com muito amor pela Dona Edith e o seu Valdir. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um toquezinho de canela aqui. Canela. Só um pouquinho. Agora o seguinte, a farofa já está pronta, próximo passo nós vamos cortar as bananas, né? Que vão fazer, vai ter a cobertura ali, aquele recheio especial. Banana caturra. Sim, banana caturra. Bem madurinha. Bem madurinha. Então vamos lá. Como é que a gente, aqui é... A gente vai... Está por inteiro, né? Por inteiro aqui, né? Aquela fatia bonita. A gente vai fatiando a banana aqui. Você trabalhou em várias padarias, em confeitarias tradicionais aqui da cidade, mas hoje você não trabalha mais com isso. Hoje você trabalha como um consultor de produtos, seria isso? Isso mesmo. Uma empresa de confeitaria, né? Uma empresa multinacional, onde eu represento a marca e levo as receitas a outras padarias, ensinando a usar o produto e desenvolvendo receitas, né? Hoje você ajuda as padarias a criarem os produtos diferenciados. A criar produtos, né? Usando esses produtos que vocês vendem, né? Isso mesmo. Você é de Blumenau mesmo? De Blumenau. De Blumenau. Nasci de Blumenau e criado. Em que bairro você nasceu? Nasci no bairro da Velha mesmo, aqui. Aqui na Velha. Próximo da João Pessoa, na casa que meu pai morava quando eu nasci. E o Igor é recém-casado. Recém-casado. Está há quanto tempo? Dá quatro meses? Quatro a cinco meses casado. Quatro a cinco meses casado. Está em lua de mel. Está em lua de mel. Mas a tua mulher não é muito de cozinha também. Cozinha também, mas a parte da confeitaria fica por minha conta, né? Mas ela não pede para ensinar alguma coisa de vez em quando? Se ensinar vai ter que fazer, né? Então, prefere que a gente faça. Os teus amigos pedem muito para fazer cuca? Para você fazer cuca? Ah, alguns sim. Alguns pedem cuca, outros pedem alguns doces. Sempre tem que, quando vem aqui em casa, sempre tem que ter um docinho. Estou falando que esse povo se aproveita, rapaz. É impressionante. Por isso que eu nem aprendo. Por isso que eu nem aprendo e tal, porque senão o povo vai dizer Ah, faz uma cuca. Ah, faz um bom. É isso aí. Temos a farofinha de nozes aqui que o Joelson preparou. Bom, agora está tudo preparado, a massa já cresceu mais um pouco, então vamos ao forno. Saindo uma cuca que é show! Acabou de sair do forno. Vocês não imaginam o aroma, o cheiro, uma delícia que está essa cuca aqui. Porque esse doce de leite, ele foi evaporando, ele foi evaporando não, ele foi saindo, né? Foi bombulhando um pouquinho. É, deu uma fervida que saiu bem legal, está bem aparente, ficou bem bacana. A nozes também deu uma tostadinha bacana, agora vai com tudo agora essa cuca. Está linda! Então agora nós vamos ao momento mais difícil, senhoras e senhores, desse quadro, essa cuca é show, que é o momento em que nós vamos saborear e aí a gente vai ter que dar a nota, né? Até agora nós tivemos belíssimas participações de cucas deliciosas e hoje o Igor tem uma responsabilidade, que é o primeiro homem que está fazendo uma cuca do nosso quadro, essa cuca é show, tem a responsabilidade de, não pode baixar a nota. Não pode baixar, tem que manter o nível, né? Tem que manter o nível. Então vamos lá, vamos saborear, vamos experimentar. Saborear essa cuca então. Olha esse doce de leite escorrendo, humm, está perfeita. E agora? Agora vamos lá, né? Vamos ver qual é a nota que eu vou dar aqui para... É, eu sei o que tem que dizer, né, Gilberto? Vamos ver se... Eu tenho experimentado cucas deliciosas aí nas últimas semanas. Vamos ver se essa cuca aqui vai ficar tão boa quanto as outras. Cara, parabéns. Obrigado. Sensacional, viu? Deliciosa. Gostou. A combinação é bacana, né? E o legal assim, que a gente está comendo com ela quentinha e faz toda a diferença, né? Com certeza. Olha, Gilberto, é só acertar-se na farofa, hein? Bom, pessoal, depois de saborear essa cuca aqui, realmente está muito show, está deliciosa. Igor, parabéns. Muito obrigado. Realmente está muito gostosa mesmo. A gente deixa aqui, a gente faz questão de entregar essa homenagem, né, que nós estamos deixando aqui para os participantes do nosso quadro. Essa cuca é show, né? Balanço Geral, RIC TV, eu participei. Muito obrigado, viu? Pela sua participação sensacional. E quem quiser conhecer um pouco mais do teu trabalho, né? Das coisas que você faz, das coisas que você divulga, como é que faz? É, para conhecer um pouco do meu trabalho é só procurar no Instagram, né? Rede social, é arroba Igor.Fernande. Ali tu vai achar doces, bolos, né? Que eu trabalho no meu dia a dia. Então, acho bem bacana. Tem dicas de confeitaria também, que é bem legal ali. Legal. Arroba? Igor.Fernande. Igor.Fernande. É, com E. Com E. Isso mesmo. Tá certo. Olha, muito obrigado, viu? E você já sabe, né? Quer participar do nosso quadro Essa Cuca é Show? Inscreva-se, mande o seu recado pelo nome, 88719831. Quem sabe na próxima semana eu esteja aí fazendo e saboreando uma cuca com você. Tá bom? Obrigado, pessoal. Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.